Falar sobre os ensinamentos da Bíblia de forma diferenciada sempre é um desafio para a Igreja, principalmente em São Paulo. Como qualquer grande cidade, esta é uma metrópole pós-moderna, onde vivem pessoas com muitos problemas. Pensando em ajudar essas pessoas, o Dr. Ganuni Diop, diretor dos Centros de Estudo do Projeto Missão Global da Igreja Adventista, esteve em São Paulo para falar do trabalho desenvolvido com diversas comunidades religiosas. Deus ama você, a despeito do que você fez, mesmo quando você comete erros. Em visita à Nova Semente, o Dr. Diop aproveitou para anunciar a escolha do pastor Kleber Gonçalves como o novo diretor mundial do Centro de Estudos Seculares e Pós-Modernos da Igreja Adventista. A antiga sede, em Londres, foi transferida para São Paulo e agora o pastor Kleber pode utilizar a experiência da Nova Semente para conduzir este novo desafio. E nós estamos convictos do que aquilo que ele tem feito aqui em São Paulo deve ser duplicado através de todo o mundo. Em toda grande cidade, nós gostaríamos de ver algo como o que acontece aqui acontecendo. A intenção de trazer o Centro de Estudos Seculares para São Paulo não é de agora. Desde o ano passado, muitas lideranças da Igreja Adventista têm visitado a Nova Semente para conhecer o método desenvolvido pelo pastor Kleber, doutor em misciologia urbana pela Universidade Endros, que tem proporcionado meios de alcançar grupos de pessoas até então inalcançáveis. Então essa preocupação da Conferência Geral com as grandes cidades e esses segmentos populacionais, ele se reflete aqui conosco num trabalho que está sendo feito. É uma iniciativa interessante, diferente, tem dado resultado. A Igreja vê com bons olhos o progresso que a proposta da Nova Semente tem tido. Em novembro de 2010, o pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista no Mundo, visitou a Nova Semente e demonstrou um grande interesse pelo tema de evangelismo urbano. É uma oportunidade maravilhosa para a Igreja ver como Deus está trabalhando em uma grande cidade, uma das maiores do mundo. E quando as pessoas se preocupam em entender como os membros da Igreja estão se relacionando com outras pessoas, começando a aproximá-las de Deus em um lugar sofisticado, então eles sabem que o Espírito está trabalhando e isso será motivação para o mundo inteiro. Deus abençoe essa igreja especial, Igreja da Nova Semente em São Paulo. Igreja da Nova Semente em São Paulo.